Mas, o que que acontece? Muitas vezes, quando a gente tá super bem, acha que tá tudo tranquilo, a gente faz um check-up lá, uma bateria de exames, e a gente vê que, nossa, nem tudo tá tão maravilhoso quanto eu achei que tivesse. Por quê? Porque os exames de sangue, gente, eles podem nos mostrar situações que estão acontecendo ali com o nosso corpo, ou que vão acontecer com o nosso corpo, até em anos pra frente, tá? Daqui a alguns anos pra frente. Então, muitas vezes eu pego marcadores de exame de sangue, onde eu consigo entender que aquela pessoa tá com uma... tá indo para um caminho, ou seja, tem um caminho ali tendencioso, de começar a desenvolver algum processo inflamatório, a ter ali uma alteração de glicemia, a ter um prejuízo na função da tireoide, já tá com o nível de vitaminas e minerais batendo ali na trave do ruim. Lembrando que, na nossa parte aqui da nutrição, eu nunca vou olhar um exame de sangue, eu não vou dizer nunca, porque tem alguns marcadores que são ok da gente analisar ali aquele valor de referência do laboratório, mas a gente sempre vai fazer com uma visão de prevenção e com uma visão de estado ótimo, não estado normal. O estado normal do exame de sangue é aquele que a gente vê lá do valor de referência que vem no próprio exame de sangue, mas a gente sabe hoje que existem valores ótimos e que esses são os valores que a gente deve ter ali, principalmente nas vitaminas, dos minerais, de glicemia, de tireoide, enfim, eu vou falar um pouco desses valores, tá? Mas eu sempre vou analisar dentro desse padrão ótimo. E às vezes, aquele padrão ali que eu estou vendo no exame de sangue, ele não saiu da normalidade, mas ele já tá me falando que aquela pessoa tá tendenciosa a ou pra ir pra um caminho de muita deficiência, ou pra um caminho de excesso, ou um processo inflamatório que tá tímido, mas ele já tá começando a aparecer, enfim, coisas podem estar sendo reveladas ali no exame de sangue e que a gente nem sempre vai perceber porque vai estar dentro do valor de referência. E muitos médicos, eles realmente vão ficar ali mais nos valores de referência e não vão ter essa visão ali de daqui a quantos anos, né? Será que daqui a dois, três anos essa glicemia vai continuar assim? Se essa pessoa não mudar o estilo de vida?